Tem mais áudio? Não, agora já era já. Então bota o Superchat que eu vou no banheiro. É o que eu vou fazer. Vão meter o Supershot aí. Isso é bom demais, não sabe? Isso é bom. A força de céu chegou forte em Goku. O extraterrestre Frieza finalmente aterrou na Terra. Junto com seus amigos, ele prometeu destruir todos os Saiyajins. Vegeta comeu o Kudu Kuririn. O Kuririn morreu pela décima vez. O Kuririn morre umas dez vezes. O Kuririn, ele pega a esfera do dragão e transforma um robô numa mulher e tem um filho com ela. O Kuririn pediu um monte de coisa. Tarado, cara. Tarado. O Kuririn é o único personagem do Dragon Ball que não tem nariz. Não tem nariz. De tanto levar soco, cara. Ele apanhou durante 20 anos no Dragon Ball. Mas tem o pior, que é o Yancha, que ele apanhou mais que ele. O Yancha e o Ten Shin Han. Tá, o Ten Shin Han meti aquele bingué dele aqui. O olho na testa e a... Mas era o Piccolo. Ah, o Piccolo. Vou te comer. E o Piccolo uma época se fundiu com o... O Camisama. O Camisama achando que ia ser um baita panhoto, cara. De novo. Porque aí ele se funde com o Camisama e ele se divide em dois, né? Fica o Piccolo junto com o Camisama e o... Como é que é o nome do menor? Do pequenininho? O Mr. Popo. Não, o Mr. Popo é o outro. É o que usa a característica dele. Dragon Ball não tem nada a ver com o Pokémon, né? Nada a ver. Dois mundos totalmente diferentes. Como é que é o nome do pequenininho, Barreto? Não, cara. Que Kuriri, cara? Kuriri, o seu nariz, cara. O verde, caralho. Que divide com o Piccolo. Mestre Dendê. Puta, puta. Eu acho que é Dendê. É. É isso aí. Mas o Dendê era o filhotinho. E o Gohan pisa na Videl. O Gohan metendo a pisa na Videl. Ele de óculos escuros. E o Majin Buu boia e boia e boia. Metendo boia. E o senhor Satã na casa dele lá sentado. Satã batendo punheta, todo peludo. Bastante testosterona. E o Gohan pisa na Videl. Pisa na Videl. E o Goku pisa na Tite. Tite. E o velho tarado lá. E o velho punhetinha. Ficou vendo a calcinha da Bulma. A Bulma passando a pisa na calcinha da Bulma. Ele comia aquela tartaruga. Socava no rabo dela. Come House. Paranau, paranau, paranau. A tartaruga tem dente. Dependendo tem, né? Vou se comer. Babidi. Babidi. Esse aí é o Babidi. Esse aí é o... Não me lembro onde é. Senhor Caiô. Senhor Caiô. Porra, Pedrão. É isso aí. Senhor Caiô. Senhor Caiô. Que é os que ajudam, né? Ali, esse aí é o... Daburá. Daburá. Daburazinho. E o Majin Buu tá ali, ó. Ele chamou no hino, em vez de chamar no Dragon Ball. E o Majin Buu que consome os caras. Aí ele tá consumindo Daburá. É. Exorcizando, ó. E ali é o Trunks jovem, né? Young Trunks. Trunks e o Gohan. Porque ele volta do futuro. Volta. Ele chega mais velho com aquela espada. Muito bom. Virou um biscoito. Virou um biscoito. Vou te comer. Vou te comer. E aí, biscoitão, ó. Parece a... Parece um bifinho de cachorro. Muito. Isso é espetacular. Mas hoje é legal pra vocês? É legal. É que hoje já saiu... Não, é legal sim. Hoje acabou o Zeldinha, né? Mas hoje saiu o Dragon Ball. Não fez mais Zeldinha. Hoje saiu o Dragon Ball Kai, né? Que é a mesma coisa, só que os episódios são mais curtos. E tem um desenho um pouco mais refinado, né? Mas é complexo esse mundo aí, ou não? É bastante. É bastante. São várias sagas. Essa aí é uma das últimas temporadas. E cada temporada tem 150 episódios. Só que aí. Sabe que é muito interessante... E tem uns episódios que só ficam assim, ó. É, é, é. Ele é muito... Tem uma coisa engraçada na cultura japonesa que eles gostam muito de faroeste. Os filmes do Akira Kurosawa deram origem aos faroestes. Aquela coisa de cenas que demoram muito pra acontecer. Um cara aqui, outro cara lá. Filma ele de trás, vem uma fumaça, vira uma areia. E eles demoram pra se atacar. Os faroeste americanos... Do que é isso? O bom, o mal e o puto, né? São muito inspirados nos filmes japoneses. O que é o Dragon Ball? Calma, vou chegar lá. E aí, o Dragon Ball, ele é um anime... Onde é que entrou o seu Valença nos rumens nessa história? Ele entra na parte da interpretação do que tá acontecendo. Por exemplo, o filme do Pokémon 1, do Mewtwo. Que tu viu. Aquilo ali é a desradicalização do Mewtwo. Porque o Mewtwo, ele pensa... Não, eu odeio humanos. Eu odeio humanos. Eu sou pró-Pokémon, pró-Pokémon, pró-Pokémon. Até que ele vê o Ash na relação do Ash com os Pokémons dele e pensa... Os humanos não são assim tão ruins. Então ele se vende. A gente pode aplicar uma lógica marxista nisso? Pode. A gente pode. Ele é através do... Ele é pró-proletariado. Até que ele vê... Ele é seduzido pelo quê? Pelo capitalismo. Então ele se rende, ele se entrega. É a desradicalização do Mewtwo. Entendeu? Tá aí o Dragon Ball. O Dragon Ball é um universo baseado num mito chinês. Do Wukong. Do macaco Wukong. Porque eles são Saiyajins. Eles são uma raça de outro planeta que tem um rabo de macaco. Eu não lembrava isso aí que eles eram macacos. E eles voltam pra cá, eles invadem a Terra e eles são muito poderosos, são muito fortes. E ele é em cima todo dos faroestes. Porque é o mesmo lance. É um super herói que é o Goku, parecido com Jesus Cristo. Ele morre, mas ele ressuscita pra não salvar. Igual o Jon Snow. Muito parecido com o Jon Snow. Só que o mais antigo, né? O Jon Snow morre e ressuscita? Eu não vi, eu parei de olhar. Eu pulei o 2 CD do Blu-ray. 2 CD? 2 CD do Blu-ray. Ferrou. E aí quando eu vi o cara, não tá fazendo sentido isso aqui. Mas aí eu vi que eu tinha pulado, eu falei, ah, vai tomar. Mas tu viu o casamento ao vermelho, né? Quem? O Red Wedding. Não. Eu vou olhar de novo essa merda aí. É bom, né? Tô soprando. Seria isso.